para vocês que acompanham o canal desde o ano passado sabe que o meu guimo preferido é a Zinho no Weibo S desde então eu já provei muitas outras marcas de estabilizadores mas depois de um ano de utilização eu consegui encontrar um gimbal que é melhor do que a Weibo S mas agora eu pergunto para vocês o que que pode ser melhor do que uma Weibo S justamente a Weibo 2 então bora lá para Floripa Acabamos de fazer algumas cenas aqui para o B-Roll vocês acabaram de ver do Weibo 2 vou falar para vocês estou completamente exausto o mano alberes que tá me ajudando aí na produção é perfeccionista não tô ocupando ele porque as imagens que a gente estão conseguindo com essa Weibo 2 está absurda mano Ah não mano tu vai Tanto no gimbal tanto no drone não tem movimentação melhor do que o mano alberes então enquanto o mano alberes faz algumas imagens ali eu quero falar um pouco para vocês sobre algumas das funções novas que essa Weibo 2 possui primeira diferença óbvia que eu reparei entre a da Weibo S e a Weibo 2 é que o design e a construção dessa nova Weibo 2 é significamente melhor do que a antiga Weibo S eles implementaram um estilo bem minimalista que eu curti bastante e para vocês que trabalham como filmmakers run and gun que nem eu a gente tá sempre buscando a carregar menos coisas na nossa mochila de equipamento então agora a bateria da Weibo 2 é interna ela na própria grip então para a gente carregar menos peso é bem melhor óbvio que para cumprir algum job intenso como um evento talvez não seja uma coisa boa as baterias ter sido interna mas eu sei que o tipo de filmmaker que eu sou eu sempre gosto de carregar o menos de equipamento possível para minhas costas me agradecer depois eu não ficar com aquela dor de coluna absurda no último vídeo que eu produzi pra Zinho que foi da Crane 2S uma das minhas principais reclamações foram que eles colocaram o motor principal literalmente atrás do monitor e isso a trabalhava bastante porque como ainda não tinha minha A7S3 o monitor não podia ir para fora então o motor acabava bloqueando tudo que eu tava querendo ver na minha imagem e agora com a Weibo 2 eles posicionaram o motor debaixo de onde fica o LCD óbvio que agora com a A7S3 eu tenho esse monitor que consegue para fora né pô mas para vocês que não tem esse LCD que vai para fora é uma ajuda bastante não ter aquele motorzão em frente do LCD mas eu sei que muito de vocês não deve ter uma câmera que tenha essa possibilidade de você virar o LCD para fora e aí que a Zinho acabou com o jogo acabou o game eles implementaram esse monitorzinho rotacional do lado você joga ele para fora e consegue conectar a sua câmera para o gimbal e consegue ter uma transmissão ao vivo do seu vídeo para o monitorzinho aqui do lado eu sei que com os outros gimbals da Zinho toda vez que eu queria mexer nas configurações do gimbal e se eu tinha que mexer naquele LCD minúsculo que eu nunca vi problema mas agora que eles implementaram ele se monitor mesmo de eu acho que é duas polegadas do lado eu não sei como eu posso voltar para os outros gimbals cara fora o fato de você poder alterar várias coisas aqui como o modo de captação do gimbal a calibração a sensibilidade do joystick ele te dá opções como time-lapse motion-lapse então você tem muitas opções nesse monitorzinho só a gente vai gravar outro take agora com a Weevil 2 para vocês verem a estabilização desse pequeno monstro o alberço está morto aqui a gente estava falando fazendo agora as imagens do skate mano ao mesmo tempo que pô é uma imagensão mano eu tava com maior medo de sei lá cair da ponte pena que ninguém filmou os bastidores né mano alberto estava tipo tá ligado aqueles carro de produção de cinema que fica seguindo o sujeito com aquele a mão de dólar e tal detalhe e duas mochilas nas costas e uma na frente só quem viu os bastidores sabe da dificuldade que é gravar esse vídeo para vocês sempre estamos buscando a melhor qualidade isso aqui é para vocês rapaziada vocês não estão tendo noção do trabalho que a gente tá tendo mas é tudo para você eu não acho que eles tem que deixar um like no vídeo por favor dá um like se inscreve no canal deixa o comentário aí que é importante agora bora voltar agora para o pisteiro cara sério durante a gravação dessas imagens eu lembro que a própria zion em si falaram que eles implementaram um motor que é especificamente para tirar aquelas micro tremedeiras que a nossa mão dá quando a gente segura o gimbal ou às vezes quando a gente dá aquele espaço lento eles implementaram um motor que acaba com tudo isso ele estabiliza essas pequenas movimentações então imagens que já eram estabilizadas ficaram muito mais estabilizadas agora cara eu fiquei bobo de ver com a estabilização dessas imagens começando aqui dia 4 hoje é o que dia 4 é o quarto dia do mano dele aqui em floripa a gente tava sentado lá no ap do alberi isso ele mano tem que te levar para conhecer um bairro aqui chamado jurere a gente tá andando aqui pelo condomínio só tem em casa assim de então pela pela rua pública aqui só tem em casa de multimilionário só casa moderna e tal olha o portezinho o bmw conversinho mano olha essa sequência de bilionarismo achamos um cantinho aqui agora que a gente vai tentar arriscar sem ninguém nos expulsar né da sua propriedade para a gente fazer algumas imagens com quem vou aqui com arquitetura maneira e enfim e aí e aí e aí Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. A Zinho me mandou o kit Pro que veio com esse monitor barra controle externo que chama MasterEye. Eu consigo controlar o tilt do monitor fazendo 5 monitor e eu recebo a imagem aqui numa qualidade boa em tempo real. É absurdo, mano. Eu gostei demais disso. Junto com esse transmissor de vídeo que eu conecto ele por baixo da minha Weibo 2 e ele consegue transmitir a imagem para o meu celular ou para esse controle barra monitor externo. Ele me possibilita com esse pacote pequeno aqui a fazer coisas que eu só conseguiria fazer com uma equipe imensa e com equipamentos absurdamente caros. A Zinho também me mandou esse Focus Puller deles. Focus Puller é tipo para você poder utilizar no foco manual e por um outro aparelho você poder controlar o foco da lente. Mas eu vou falar a verdade para vocês. Eu estou tão impressionado com o alto foco dessa A7S III que eu não vejo necessidade de usar esse Focus Puller aqui. Mas com certeza daria para utilizar para eu poder dar zoom na minha lente logo do controle ou do aplicativo. Mas sempre que eu faço reviews aqui no canal, eu quero ser 100% honesto com vocês. Então eu não vou só falar bem desse gimbal porque tem alguns aspectos negativos que eu queria falar aqui. Eu até entrei em contato com a Zinho algumas vezes e eles me deram algumas dicas. Eu balanceei tudo direitinho e na hora de ligar e utilizar, o motor ficava tremendo muito. E eu tentava mexer nas configurações, eu balancei perfeitamente assim. Estava tudo calibrado direitinho. Talvez foi essa unidade que eu recebi da Weibo 2. Era uma doideira porque às vezes eu ligava e ele funcionava perfeitamente. Ou tinha vezes que eu ligava e ele dava essas tremedeiras. Na verdade, 90% das vezes que eu utilizava a Weibo 2 e ela funcionava sem essa tremedeira, ela foi absurda, mano. Sério, a qualidade com a estética, com as imagens, com a estabilização, foi uma combinação absurda. De verdade mesmo, essa Weibo 2... É, essa Weibo 2 é meu novo gimbal preferido. Eu quero agradecer muito ao meu mano alberes pela ajuda absurda que ele providenciou durante a captação dessas imagens. Divo! Eyo, what's up, my friend? Por favor, galera, entra lá no perfil do mano alberes porque o cara é um monstro. Eu não conseguiria ter realizado esse vídeo se não fosse pelo mano alberes, mano. Muito obrigado aí. Por favor, se vocês curtiram esse vídeo, deixa aquele super like no vídeo. Pra me ajudar mais ainda, deixa um comentário aí o que vocês acharam da Weibo 2, da estética, comparando ela com estabilizadores de outras marcas. Mas é praticamente isso, galera. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.